TP50 canta a bossa nova com o nosso convidado António Prista. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que... António Prista, bem-vindo. Com muito gosto que o recebemos hoje, dia 1 de abril, dia da mentira. Não, 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 não vamos dizer mentiras. Não vamos dizer mentiras. Não, não, não acho muita piada ao dia da mentira. Qual é a pior mentira que já lhe contaram na vida? Uau, não me lembro, mas já houve algumas. Há várias. Normalmente promessas de grandes coisas que já sabe que não vão acontecer. É nunca que aconteceram. Mas fale-me disto, a nossa sociedade. A nossa sociedade é sobre mais mentiras, é sobre sermos mais autênticos como seres humanos. com vários anos de vida e vários anos de trabalho a conviver com várias pessoas. Aliás, é docente, é professor, de carreira. A nossa sociedade, mente mais, mente menos, é autêntica. Acho que há ondulações, não é, épocas históricas, em que mentir é uma vergonha. É uma vergonha mentir, em que mentir era até punível, se fosse o caso. Há outros momentos em que a mentira está mais na ordem do dia, não é? Depende, os momentos históricos vão fazendo isso flutuar. A sociedade não é estática, não é? Não. A sociedade não é nada estática. Eu prefiro os tempos em que a mentira é uma vergonha. É verdade, é verdade. Mas o que transforma a sociedade cada vez mais com o tempo, o que transforma o modo de vida das pessoas, sobretudo dos moçambicanos, quando olha para os moçambicanos, o percurso, a história dos moçambicanos como sociedade, como povo, o que nos transforma, o que nos motiva a viver e a testemunhar profundas transformações na nossa forma de existir e coexistir? É multifactorial. Não há uma coisa que nos transforme. Nos casos de sociedades pouco estruturadas, como é a nossa, a liderança é uma coisa muito importante, é um fator de grande peso. A internacionalização, como correm as coisas no mundo, também tem uma influência, quer a gente quer, quer não, é um impacto muito grande. Como fator interno, eu acho que tem a ver um pouco com a globalização, eu acho que o investimento ou o desinvestimento na educação é um fator fatal. Então, quando nós investimos na educação usando princípios humanistas, quando nos lembramos que somos seres humanos e, portanto, nos distinguimos, temos capacidade de acumular conhecimentos, registá-los e passá-los para as novas gerações, que não seja por instinto animal, isso é muito importante. Mas quando nós desinvestimos na educação, é um impacto. Só dei aqui três exemplos. É claro. E nisso eu pergunto, a educação piorou bastante no mundo? Sem qualquer dúvida, no mundo. No mundo. Agora, claro que a gente se interessa por que se passe em nossa casa. E na nossa casa é... Vamos limpar a casa primeiro, não é? Temos que limpar, porque está uma catástrofe. A educação foi... E foi uma das coisas que mais se investiu nos primeiros anos da independência, foi a educação. Foi das coisas mais... Estava claro que era ali que estava o segredo do desenvolvimento. Mas, acima de tudo, uma ideia, essa do Estado Novo, muito assente e viva num objeto que é muito importante. Ser moçambicano, ter orgulho de ser moçambicano, cuidar do patrimônio coletivo, ser vigilante, que é, acima de tudo, uma revolução que vai ser basicamente cultural, número um, e que vai construir tudo o resto como país, não é? A independência foi, a luta pela independência, a independência foi um fenómeno cultural, não é? Extremamente cultural. E lembre-se... Talvez não se lembre, mas eu lembro. Eu não tinha nem sido. Nos primeiros anos... Os primeiros anos, mas muitos primeiros anos, não sei dizer-se 10, 15... Há 20 anos, 80. Havia um grande orgulho nacional, nós tínhamos muito orgulho, mesmo com todas as privações que passávamos, nós tínhamos muito orgulho da nossa nacionalidade. Nós saíamos do país sempre afirmando-nos, como cidadãos do mundo mais, até porque havia uma ideologia assim, mas como moçambicanos já eram orgulhos, hoje já não temos tanto, porque as coisas não estão a correr tão bem como a gente esperava. Mas é uma questão também global, conforme disse a professora... Sim, sim, sim. Sim, é aquilo que as pessoas que estudam, isso é a chamada fase do neoliberalismo, em que vale tudo menos arrancar. Até arrancar olhos vale, infelizmente. Mas nós percebemos, os nossos países, sobretudo os países africanos, o sul global, estava pronto para essa mudança de neoliberalismo? A sua base era socialista, muitos dos nossos países do sul global, no caso do Moçambique em particular. Era tempo certo para isso? Isso é uma discussão muito complexa, não é? E eu nem sou especialista na matéria, mas o que eu acho é que não há tempo errado para procurarmos a justiça social, a igualdade, o bem-estar da humanidade, não há tempo errado. Os métodos é que podem ser discutíveis, mas o tempo de procurarmos, e sem dúvida, eu não sou de rótulos de caixas que o socialismo ou o capitalismo, ou o que seja o melhor ou o pior, até porque não sou especialista disso, nem estudioso da matéria, apenas um cidadão, mas sem dúvida nós estamos a viver um momento muito mal com este sistema que lhe chamam neoliberalismo e até lhe chamam neocolonial, não é? Aquelas duas coisas. Sem dúvida os resultados estão a ser catastróficos, nós, a humanidade, deveríamos mudar de paraíso. Não sei qual é, também não me compete, apenas ser participativo, mas sem dúvida nós temos que mudar, isto não está bem. Bom, esta conversa começa assim e não é por acaso. Acho que tem tudo a ver com este regresso às origens do coletivo TP50, com o espetáculo TP50 Canta Bossa Nova. Bossa Nova é essa música feita desses valores de intervenção e que custou muito aos seus fazedores e aos seus cultores. Muitos tiveram que fugir do Brasil para outros quadrantes do mundo porque acreditavam que o mundo precisava de transformações e foi pela Bossa que escreveram várias cartas de amor para o mundo. E esse espetáculo é também uma espécie dessa carta de amor para dias tão difíceis e tão complexos, para esse mundo tão cheio de adversidades. Completamente. Não é um espetáculo descontextualizado do tempo, não é? Eu começo sempre por dizer uma coisa, o Hermet Pascual, que é um grande músico, perguntaram que tipo de música ele tocava e ele disse música. Porque há sempre aquela coisa que a gente só tem que tocar, as coisas do bairro ou da terra, a música é uma coisa universal. Aliás, é difícil dizer que qualquer música é 100%, porque a música é um património da humanidade, não é? Então, a Bossa Nova, porquê é que aparece hoje? A Bossa Nova, no caso do TP50, como disse na introdução, nós éramos um grupo de jovens que nos juntávamos, vamos dizer que até de alguma maneira antes da independência, embora não fosse, foi depois da independência que ficou mais forte. Mas já havia umas tortulhas e o que a gente tocava? Na altura, tocavamos muitas músicas do Zeca Afonso, Chico Buarque, Sérgio Godinho, portanto, eram indivíduos de Portugal e do Brasil, Portugal vivia uma ditadura, o Brasil também, o Moçambique era uma colónia portuguesa, vivia não só uma ditadura, como uma competência colonial, sim. E nós usávamos muito isso, sobretudo as pessoas, vamos dizer, que tinham mais acesso à escola. Quando faz uma pesquisa da música tradicional, encontra também isso, não é? Mas nós, não é? Não só os originários da cultura de europeus, como moçambicanos que estudavam nas escolas, etc. E uma das músicas que nos recorria muito era a Bossa Nova, apenas por causa da letra, né? A lírica é que nos fazia. Claro que a Bossa Nova é lindíssima. O retrato era muito ligado ao contexto. Muito, muito. Aliás, quando nós fizemos, então, quando se deu a criação do Tepejá Formal, nós trazíamos um grande, muitos anos de violadas, como disse, em que a música moçambicana, claro, nós tínhamos sempre o Hortêncio, o Arão, o Eban, tudo de gente que toca música moçambicana, não é? Mas tínhamos muito também de música brasileira e de música portuguesa revolucionária, quer dizer, antifascista, não é? Então, quando a gente fala, no primeiro dia que foi uma brincadeira, não é? No primeiro dia que depois deu origem ao Tepejá Formal. Uma boa parte era a Bossa Nova, porque a gente estava a dar uma mensagem, sempre com conteúdo, uma mensagem, e a lírica da Bossa Nova ajudava muito para isso, mais do que o samba, sobretudo a Bossa Nova. Então, nós usámos muito isso. Então, o primeiro projeto do Tepejá foi uma brincadeira de Bossa Nova, foi até com o Centro de Estudos Brasileiros, não é? Sim. Ah, vamos fazer aqui, então nós fizemos uns tributos. Se olhar aquele DVD, a palavra cantada, a música e a poesia de Chico Buarque, que foi em 2009, no Franco, que depois fizemos um DVD, que está até no YouTube, fizemos um DVD. Se olhar, é a história de um moçambicano usando a música do Chico. A história é um moçambicano, um ator, que era o Jorge, que ia contando a história da sua vida. Exato. E a música era do Chico, que era completamente adaptada à vida do Zé. Ela chamava-se até Zé Moçambicano, era assim. Era de propósito, era para mostrar, olha, está aqui uma lírica que, feita no Brasil, tem tudo a ver com a nossa vida, porque, no fundo, é uma lírica da humanidade, não é? E humanista, sim. E humanista, sim. E toca todos os temas, toca ciúme, toca paixão, toca casamento, causa divórcio, exato, toca repressão, luta, toca tudo. É impressionante a gama do Chico Buarque, da lírica do Chico Buarque, é impressionante. E quão universal é também a sua música. E quão completamente universal. Mas também, isso revela-nos bastante sobre o tipo de país que somos. Esse país aberto às várias influências. Um país em que nunca houve barreiras, fronteiras, para que as outras culturas entrassem cá e nos influenciassem. Olha, eu, por causa da minha profissão, viajei pelo mundo, não é? E fiz sabáticas em vários países do mundo, em vários continentes. É-me difícil, sou suspeito, mas é-me difícil dizer que há gente mais bela do que a nossa. Pode-se a ver tão bela, porque é tão maravilhoso, não é? A multiculturalidade deste país, que nós temos que preservar. Quando eu vejo pessoas, ah, não sei o quê, temos que ter uma... Nós temos que preservar essa diversidade que nós temos. É único isto, não é? Sim. É muito único. Não sei se é único, mas é, como é que chama? É singular, talvez assim, não dizer único, mas é singular. É uma diversidade, é uma diversidade. Alguém dizia, no outro dia, um brasileiro dizia, estão a falar que o país é Moçambique. Toda a gente diz que é um país triste. Aliás, nós fizemos isso no espetáculo há pouco tempo, a olhar Moçambique. Olhar Moçambique. Abordámos esta temática. Foi uma reposição. O povo moçambicano é afável. Eu não estou com demagogias. É afável, é alegre, é simpático. Depois temos muitos problemas, sem dúvida. Muitos e não são poucos. Mas as pessoas, a geografia deste país... Não, é terrível, sabe? É impressionável. É terrível. Se você pensar, você vai a países, por exemplo, às vezes querem transpor para aqui preocupações sobre racismo em alguns países, não quero nomear qual é. Não temos racismo. Temos, mas ela está na mente das pessoas. No dia a dia, nós vivemos a par disso. Pronto, pode haver uma coisa ou outra, ah, sem dúvida. Aliás, a música de Esgoruano, Moçambique Preto, acho que é um retrato absoluto. Exatamente, exatamente. Uma família e várias etnias. Depois, veja, nas dificuldades, nós somos um país riquíssimo, mas com muitas dificuldades econômicas, a diversidade e a explosão cultural que há. Você hoje, se sairmos agora aqui, os dois quisermos escolher os espetáculos todos, nós não conseguimos ir a todos. Não, nós esgotamos. O que é uma maravilha. Há uma produção artística que nunca para, apesar das adversidades para quem faz cultura, para quem faz arte. Exatamente. Então, é um país maravilhoso. Agora, uma pergunta, António Prista. Com o tempo, alguns amigos foram, não voltam mais, mas emocionalmente vivem. E, apesar dessas idas, dessas partidas e essa presença emocional, afetiva, que vai ser eterno, sinto que o entusiasmo é transmitido dentro do TP50 de gerações em gerações. E arrisco a dizer que nos próximos 15, 20 anos ou mais haverá continuadores, porque há um TP50 muito mais novo que está a entrar e está a beber deste espírito. Como é que se mantém esse entusiasmo e essa ideia de manter? Culpa, culpa única e exclusiva de um senhor chamado Hortensio Landa. Hortensio Landa. Ele, desde o primeiro dia, ele trouxe, para já ele tinha uma coisa que era nas violadas, como pode imaginar, Hortensio é um músico consagrado, profissional. Estávamos ao pé de gente que não sabia tocar, tocava mal ou não tocava e cantava. Nunca viu o Hortensio dizer, tais de tocar mal, tais de cantar mal, dizia, toma lá a viola, entregava a viola. Às vezes as pessoas protestavam, diziam, não, Hortensio toca lá tudo. Eu disse, não, não, tocava. E ele cantava com as pessoas ou tocava mesmo acompanhado. E quando foi para a formação daquele tal célebre espetáculo, que era uma brincadeira organizada, ele é que trouxe os jovens da ECA, Timóteo. Saxofonista, né? Saxofonista. Estudante na altura, né? Sim, era miúdo. Hoje é um professor, né? É um professor, é verdade. Trouxe a Catarina, a flautista, que não estava na ECA, mas já era jovenzinha, devia ter 22 anos. Exatamente. Ele trouxe uma série de pessoas e depois foi trazendo. Trazendo. Então, hoje o TP50 tem quatro madalas. Digo quatro porque apesar de... Há várias gerações, né? Várias. E agora há o projeto TPzinho, que é o projeto de uma banda infantil. E é a garantia da continuidade, acima de tudo. Absolutamente. Hoje já não depende, o TP já não depende mais do Hortência, ou do Prista, ou do Calano, ou do Joalibomba, porque são as quatro cotas, vamos, que levaram o projeto à frente, né? É, é verdade. E, portanto, não é um problema mais. Porque o grande desafio dos projetos, da dimensão do TP50, é a continuidade, né? Mais do que existirem pessoas, é a consciência de que é preciso manter. Sim. Transmitir os valores. E que isto é preciso ser continuado. Isto não lhe preocupa? Já preocupou mais, eu acho que... Agora menos. Posso falhar, porque a gente falha. Mas agora preocupa muito menos. Eu acho que vai continuar. Quando os dois cotas que faltam, eu acho que vai continuar. Ainda bem que hoje, precisamente, vai inaugurar a exposição 50 Passos para a Liberdade. Portugal, da ditadura, a 25 de abril. Tem memórias deste acontecimento? Completo. A 25 de abril, de 1964. Eu já era... Eu era um jovem que pertencia a grupos antifascistas. Eu fazia parte de um grupo... Acho que eu nunca contei isto em público. Vamos lá. Um grupo que assaltava o liceu à noite e pintava... A sério? Sim, sim. Os pisadores? Eu fui expulso do liceu. Isso é fato. Eu fui expulso... Quer dizer, a história verdadeira é assim. Eu, um desses assaltos, eu fui apanhado. Apanhado por ingenuidade absoluta. Apanhei um táxi com a camisa pintada. Eu tinha o cuidado de ficar um bocadinho longe de casa. Mas o táxeiro, todo o táxeiro era da Pino, naquela altura. Então, o táxeiro, tá, tá, tá. Chegaram a mim e um reitor, um vice-reitor, julgo eu, porque na altura do liceu eu estudava no liceu Salazar, que é hoje do Zina Maceira. Um vice-reitor... Estou-me a tentar lembrar se foi vice-reitor ou reitor, porque na altura era reitor. Não era diretor de escola? Não, não, não. Era reitor. No liceu era reitor. Era reitor. E chamou a minha mãe e disse, amanhã o seu filho vai ser expulso. Tírio, anula a matrícula hoje, porque ele vai ser expulso amanhã. E a minha mãe anulou a matrícula e eu, assim, pude continuar a estudar como externo. Ok. Senão, não poderia. A razão pela qual foi, a razão verdadeira foi porque eles tiveram a indicação. É aquele, um deles, não era só eu. Depois do 25 de abril, eu vim a saber que esse professor era militante clandestino do Partido Comunista Português. Uau. É. No fundo, na altura eu não me apercebi porque é que o reitor disse aquilo, não é? Foi mais uma coisa proteger a burguesia colonial, porque eu sou filho português, português. Mas, de facto, o homem tinha uma religação já clandestina, não é? O quê? Então, isto para dizer que eu já há 10 dessa altura, então, quando foi o 25 de abril, eu lembro-me perfeitamente do momento que eu recebi a notícia e que disse, é mentira, não é possível. Não pode ter determinado. Não, porque eu já estava quase na idade da tropa colonial e eu estava já com um colega, já tínhamos programado a maneira de fugir. Queriam fugir de Moçambique? Íamos fugir, sim. Eu não ia todo mundo. Para onde que iriam? Eram filhos de portugueses? Nós iríamos para a França, na verdade, matriculando-nos no INEF de Lisboa. Nós éramos estudantes de Educação Física aqui. Então, o esquema era, vamos seguir o estopro, porque lá havia o INEF, que era o único instituto superior, e dali fugimos para a França, que aliás, eu já tinha lá um tio. Já estava dispensado, não é? Sim, tinha um tio que tinha fugido da tropa, era desertor da tropa cultural, que ainda hoje me encontro com ele. Então, a história era só que ainda estávamos um bocado longe, porque ainda acho que nos faltava um ano e pouco de acabar o estudo, depois ir. E dava no timing certo para não ir à tropa, quer dizer, para dar tempo. E apanhei, estávamos os dois na moto, alguém veio dizer e a gente riu-se, ah, está maluco agora cá. Porque nós já tínhamos as coisas políticas, como disse, já tinha sido expulso do liceu, por outro lado, já tínhamos uma consciência, não pertencia a nenhuma organização, mas já tínhamos uma atividade. Participavam assim a... Sim, sim, já tínhamos uma simpatia com a Fralimo, embora não tivesse nenhuma ligação. Mas partilhavam, comungavam dos mesmos valores? Absolutamente, ouvíamos. As mesmas ideias? Havíamos, clandestinamente, sim, ficávamos assim, baixinhos, deitados assim, qualquer verdade. Era proibido, não é? Completamente, inclusive eles tinham maneiras de apanhar quem, 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 mas... Éramos dois jovens. Escondias, não é? Não. Mas há muitas histórias que terminaram mal, para quem ouvia bastante a rádio, a voz da família. Sim, até na República, onde nós frequentávamos, a República, portanto era a junção de vários estudantes que o viam, havia um rádio amador, que eram aquelas coisas que se transmitiam e a polícia foi lá várias vezes e destruiu o rádio amador, acho que umas duas ou outra vez. Sim, sim. Mas onde é que se apanhavam as frequências? Quem foi assim? Ah, eu não percebia nada disso, eu só ouvia, nunca mexia eu no coisa. Essa é uma pergunta, acho que muito importante. Apanhava-se, apanhava-se, apanhava-se também, havia uma voz, acho que era a voz da América, dizia, Rádio Moscouvo, não fala a verdade. Essa era a facílima, não é? Porque essa estava libertada, não é? Exato, exato. Mas havia uns trocos lá, isso eu já não percebo. Como custou a liberdade, não é? Como custou a liberdade. E hoje, precisamente, vai abrir uma exposição no Camoz, e é importante falarmos do 25 de Abril, sobretudo a ter em conta o impacto do 25 de Abril para as ex-colónias e para Moçambique, particularmente. Isto é muito complexo disso, porque foi uma libertação feita pela tropa que estava a combater, não é? Mas não há que ter complexo. O 25 de Abril foi também, em grande medida, foi uma luta antifascista de um povo, no caso português, em que a luta dos movimentos de libertação contribuiu muito, também, muito, obviamente, não é? Que contribuiu muito, e é uma data importante para nós, porque se interrompeu uma guerra, se fez um acordo de paz, que é a coisa mais linda que há, não é? A guerra é a coisa mais horrorosa que há, assim a paz também. Fez um acordo de paz, Portugal teve dirigentes, que até foram dirigentes de partidos progressistas, e, portanto, foi muito importante para Moçambique, para as ex-colónias, foi super importante. Tanto que o Tepe vai participar numa festa desse dia. Ok. No dia 8 de maio nós vamos fazer Cantar Abril. Cantar Abril. E nesse programa vamos, é um recital de poesia e música, vamos meter música de todas as ex-colónias portuguesas, de Portugal também, e também do Brasil, porque, no fundo, é o espírito de Abril que importa, e com muita poesia moçambicana, angolana, capé... Portuguesa, brasileira, o Tepe vai fazer essa coisa com a presença da Maria João. O Maria João estará cá, Cantar Abril, por causa do 25 de Abril, são 50 anos e 50 passos, essa é a expressão, mas o Tepe também junta essas celebrações. É interessante essa perspectiva de entender o 25 de Abril como também fruto dos movimentos de libertação dos países. Também. Acho que essa é uma conversa que terá que ser feita sem complexo. Sem complexo. O problema é que, quando a gente mete complexo preconceito, acaba de não conseguir falar das coisas livremente. O 25 de Abril é... A África ajudou a libertar a Europa, de certo modo, dessas ditaduras. Sim. Aliás, uma das músicas que vamos cantar vem do cancioneiro do Niassa, que são as músicas que estão editadas em disco e em livro, as músicas que os soldados portugueses cantavam contra a guerra colonial. Apesar de eles estarem... Porque eles eram um povo. Eram soldados. Eram soldados. Eles eram vítimas também. Eles foram mandados para a guerra. Quem vinha para a guerra não era o magnato. Quem vinha para a guerra era o Zé Povo. O Zé Povo português, neste caso, que morreu aí muito e que passou muito mal. E nisso a Fralim foi muito clarividente, na altura, que o inimigo não era o povo português, o inimigo era o sistema fascista. E essas conversas todas, no fundo, sempre voltam para essa ideia de pensar a música, pensar a poesia como um veículo que comunica, que transforma. Já fazíamos essa contextualização de que essa questão das liberdades para os nossos países sempre foi construída a partir dessa revolução, acima de tudo, cultural. e é o que vai ser o espetáculo desta semana na Fundação Fernando Leite Couto. E é uma razão especial para que esse espetáculo seja na Fundação Fernando Leite Couto, tendo em conta que o patrono celebra este ano os 100 anos. Se estivesse vivo, Fernando Leite Couto completaria os 100 anos de idade. Tem um valor simbólico apresentar esse espetáculo sobre o humanismo, sobre acretar na poesia na Fundação? Todos os anos nós vamos à Fundação. Por quê? Porque a Fundação tem, na essência, uma missão e uma visão que muito se assemelha ao T.P. 50. Eu, na realidade, nem me sinto, eu sinto a Fundação como a minha, embora não tenha nada a ver com o assunto, porque é uma casa onde se transpira arte com conteúdo, não é? Seja pela poesia, discussão literária, exposições, não é? Artes clássicas, sim. Também, sim. Portanto, é um sítio onde o espírito do T.P. se identifica muito. Então, nós gostamos muito de lá estar. Temos pena que não tenha espaço um bocadinho maior, porque fica sempre difícil acertar toda a gente. E, portanto, a Fundação. Este ano também são os 60 anos da Bossa Nova, simbolicamente, porque se diz que a Bossa Nova começou com a música do Chega de Saudade e por aí fora. Mas também são os 100 anos do Patrono, do Fernando Leite Cotto. Mas confesso que, se não fossem, a gente estava lá na mesma. Sim, independentemente de qualquer uma dessas coisas. Nós estaremos lá. Fazemos questão, não fazemos mais, porque a Fundação Leite Cotto faz novamente um espetáculo de cada grupo por ano, que é justo, para dar espaço a todos. Claro. E, portanto, é um sítio onde a gente gosta muito de estar. Mas também um destaque importante é que este ano já foi lançada a programação toda, a TP50. Acho que esta é uma oportunidade para falarmos um pouco disto. A TP50 canta a Bossa Nova, mas a TP50 vai cantar as canções de abril. Canções de abril, dia 8 de maio. Não é em abril, é dia 8 de maio, por uma razão para cima. Cantar em abril em maio. Cantar em abril em maio. Cantar em abril em maio. E depois Maria João vai continuar conosco. Maria João vai fazer o Song for Shakespeare com a participação dos membros do TP. Ela tem um espetáculo já há muito tempo. Que proposta é essa? Ela pegou, ela e o João pegaram e o André Gago, que é um poeta, um ator, pegaram em textos de Shakespeare e fizeram um espetáculo com os textos de Shakespeare, musical e recital. E elas têm apresentado esse espetáculo por várias partes do mundo. Às vezes com legendas até, conforme o país. E quando, como ela vem cá, o que ela vem cá fazer, não sei se é momento para divulgar. Sim, ainda não é a altura, não é? Não, ainda não é. Mas ela não vem cá propriamente para cantar. Ela, aproveitando... Há um outro projeto. Ela vem num projeto com o TP50 e estará cá. Estaremos já aqui para acompanhar isso. Que eu ainda não pedi ela a autorização para revelar. Para divulgar. Mas é um projeto da Maria João com o TP50 e ela vem cá trabalhar nesse projeto. Aproveitando, ela vai participar no Cantar de Abril. Vai fazer um show dela com a presença do Horácio e do Tachito. Que vão fazer com ela. Por enquanto, foi esse que está aqui. É o som que foi no Scala, no dia 10. Depois, temos uma coisa do Carlos Morgado, no dia 17, que ela também vem. Nós também vamos fazer. Isso não está anunciado no calendário, porque apareceu agora. Mas vai haver um encontro sobre o Carlos Morgado, da Fundação Carlos Morgado. E o TP está sempre. Até porque fizemos uma música que está gravada no disco com o poema do Carlos Morgado. E é um... Alguém que também participava nas violadas. Sim, sim, sim. Não cantava nem dançava. É uma pessoa de arte. Bastante uma pessoa de arte. Era, mas não cantava nem dançava. Olhava, puxava assim o seu bigode. Olhava e fazia o que ele melhor sabia, que era fazer análises. Aliás. Depois, em junho, nós vamos ter 15 dias de saltimbangos. Ok. De volta a Chico Buarque. Não, saltimbangos. De volta a Chico Buarque, é verdade, tem razão. É uma peça original. Só que é uma coisa bem para crianças, mas que abarca todas as idades. Muito metafórico também, de certo modo. E... Terrivelmente. É uma mensagem... É uma utilidade acima do mundo das crianças. Terrível, é. Os saltimbangos vamos fazer na Mafalala, no Museu da Mafalala. Uau. É uma oferta do Museu e do TP50, uma ala, para as crianças da Mafalala. Nós somos 70 nos saltimbangos, não é? Todos no Museu da Mafalala. Vamos estar lá. No dia 8 vai ser no Franco, moçambicano. Dia 1 é muito bom dia da criança, não é? Sim. Era um sonho que a gente tinha que fazer para o subúrgo. E pronto, este ano dissemos, olha, temos que arranjar maneiras, já que não havia ninguém que quisesse patrocinar especificamente, nós temos o nosso patrocinador permanente, mas vamos a Mafalala, vamos ao Centro Cultural Franco moçambicano no dia 8, também com o saltimbangos, e depois no dia 15 não é uma coisa pública, é o dia da família do Porto, e vamos estar com os trabalhadores do Porto, que para nós é uma coisa fantástica. Vamos divertir as crianças com outras atividades também. Estamos muito honrados por nos terem escolhido para fazer isto. No dia 20 de setembro, no Franco, temos um espetáculo muito especial, na minha opinião, que chama-se Agora Somos Nós. Agora Somos Nós. Agora Somos Nós. O que vai ser isto? Agora Somos Nós. Agora Somos Nós é um espetáculo, nós dissemos, há 16 anos nós estamos a fazer tributos, quer individuais, quer coletivos, como fizemos os Tocadores de Agora, no Tempo de Tocadores, que foi um tributo a todos os músicos e a história do músico. Sucumano. Sucumano, Miyakoto, fizemos uma série. Mas peraí, também podemos falar de nós, não é? Nós, o indivíduo. Como coletivo a gente fala, mas o indivíduo. Nós somos pessoas que estamos lá. Então, agora Somos Nós é um tributo a nós próprios. Vamos falar de cada pessoa que participa no UTP. E aí vai ficar assustado porque são 300, portanto vai ser difícil. Como é que vai ser isso? Vão prestar tributo a 300 das pessoas? Não, não, não. A gente vai conseguir fazer isso. Há uma magia que a gente vai conseguir fazer de uma forma em que a gente vai realçar o indivíduo também. Nós somos um grupo mais apologista de realçar o coletivo, não é? E mesmo quando nós fazemos um tributo a alguém, não é o indivíduo que está lá, é mais a obra do indivíduo, a sua mensagem, o bem que ele faz, o exemplo que dá. Então, nós vamos realçar um pouco nós. Porque chama-se Agora Somos Nós. Não é agora a nossa vez, não é isso. Agora somos nós. O concerto, o espetáculo é dedicado a essas pessoas que constroem o TP50. E são os continuadores desse princípio. Nós temos várias imagens, vamos mostrando essas várias imagens dos vários momentos TP50. e que constou um grande orgulho, sem dúvidas, para quem acredita no TP50. Aliás, acho que é uma nota muito importante esta. Há um público que já há vários anos não deixa de acompanhar o TP50. Como é que se forma um público? Como é que se constrói um público que segue um projeto cultural como o TP50? Porque eu acho que conhecendo, não totalmente, mas conhecendo de certo modo os espetáculos e a trajetória TP50, nota-se uma lealidade de um público? Olha, a gente não fez isso, não construiu um público pensando numa técnica de construir público. Nós fomos fazendo aquilo que achávamos que devíamos fazer. E fomos começando a reparar que havia ali um público... Há indivíduos que são permanentes. A gente já sabe que ele vai lá estar. Inclusive, normalmente a sala tem 500, 600 pessoas. Se esses indivíduos não tiveram, a gente vai notar. Sim. Não é? A ausência deles tem uma presença. Exatamente. Exatamente. Então, não há... Até porque interagem muito, não é? Esses indivíduos até dizem, não posso estar por isso, que pena, não sei... Já sei que alguns vão faltar, por exemplo, na quinta-feira porque não estão cá. Ou outros vão tocar num outro espetáculo, também acontece. Então, eu sinceramente não... Foi acontecendo? Foi espontâneo? Foi espontâneo. Não houve nenhum truque. Fomos fazendo e as coisas, as pessoas ficaram. Nós temos um carimbo, uma marca, não é? Então... Aconteceu? Aconteceu. 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 Aconteceu, mas acima de tudo é gerir um coletivo que têm mais de 300 pessoas, não é? Já. Isto é assim. Como nós costumamos dizer que não há porta... Só a porta da entrada, não há porta da saída... Ninguém mais sai. Ninguém mais sai. Entrou... Só que aqui... A gente não vai 300 para o palco, embora já fomos 75. No mesmo palco. O mesmo palco. O mesmo palco. Exatamente. Mas nós não fazemos esse... O que acontece é que é conforme o projeto, as pessoas vão dizendo que eu quero participar, vai formando as equipes, não é? É mais ou menos assim. Então desta vez, agora na Fundação Fundo de Couto somos uns 16, se não me engano. Desta vez somos 16, acho eu no total, vamos ter, por exemplo, alguém chegou de fora, não vou dizer quem é, mas alguém chegou de fora, ligou-me, eu também quero. Vai juntar, isso é uma surpresa. Eu disse, vem, vamos de encaixar, é mais ou menos assim, quem quer, raramente a gente diz, não podes participar, eu acho que é uma porta sempre aberta. É, e a gente vai se encaixando conforme, é um bocado de coisa, só que fazemos com antecedência, não é? Quase toda a gente está toda comprometida e este espetáculo que eu estou a falar, quando anunciamos, já está tudo organizado. Exatamente. Nós estamos a ver este espetáculo aqui, acho que foi uma homenagem à Hortésio, não é? Este foi o... Não. Não. Aqui é a Liranza. Vamos ouvir, vamos ouvir. É a Liranza, aqui é a Liranza. A Hortésio Lange, este é a Liranza, não é? Uma cumplicidade incrível com Maria Jones, vários anos, Stuart também. Porque ela tinha cantado com ele. Sim, eu... Não, não, existe, até é gravado. Sim, sim, tem na internet. Tem, tem. Ela cantou a Liranza com ele. Foi uma experiência muito engraçada, porque foi um canta, manda letra, discuta a distância, não é? Sim, sim, sim. Sotaque e tal. E até, por acaso, eu tenho uma fotografia da... Existe uma coisa na... Chama-se Oda Hortésio Lange, no... No canal do YouTube do TP? Do TP, em que ela conta essa história. Qual? De uma forma muito bonita, não é? Chama-se Oda Hortésio Lange. Está lá. Há muito material bom no canal do YouTube do TP50. Aliás, convido aos nossos telespectadores a visitar. É. Vídeos incríveis, atuações. É, tem muita coisa. Ah, da obra. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Um trabalho muito importante. Essa Oda é um momento muito especial, a maneira que eu tinha lhe dito para ela escrever um texto para falar e ela disse, eu não sei escrever texto, entrou no palco e falou de coisa e foi um momento muito... Muito profundo, né? Profundo, porque eles tinham cantado junto. Sim. O Hortésio tinha ido com um LP. LP? Sim. Num almoço nosso, pedir um autógrafo. Por acaso, eu tinha isso fotografado e filmado, por acaso. Um LP da Maria João. Da Maria João, que ela dizia, eu já não tenho este LP. E ela deu-te um autógrafo. A Maria João era apaixonada. Não era apaixonada, ela tinha um respeito, tem, pelo Hortésio Lange e aquilo, como é que chama? A Maria João é uma sénior mundial. É, uma grande senhora. Ela fala do Hortésio, nós vemos a dimensão do Hortésio. Exato, exato. Agora, sobre a bossa, temos aqui esse som que estamos a ouvir, Apesar de Você. É também do Chico Buarque, que já interpretaram, está aí também na internet, este belíssimo. Vamos ouvir, vamos ouvir mas volta a fazer o Hortésio Lange. Porque eu tinha gravado um disco aqui. O espetáculo sempre, enquanto eu sou esta mescla, não é? Entre a música, o cinema, a fotografia. Exatamente. Um trabalho de coordenação, devo dizer, muito complexo. Fazer direção de música e casar as letras, a projeção do vídeo, a fotografia, a encenação, o teatro no caso. É preciso ter uma capacidade. Muita paciência. Muita paciência. É paciente, Antônio. Dizem que não. Funciona a democracia naquele tipo de situação? É um centralismo democrático, vamos dizer assim. Ou seja, todo mundo dá opinião, mas chega a hora, baixa o martelo. É preciso tomar decisões. É preciso tomar decisões. Sempre foi assim e eu lhe explico, olha, todo mundo dá opinião. Sobretudo uma semana antes do show, já não ouço ninguém. Já não há voz. Acabou. Hoje há ensaio para quinta-feira, já sei que alguns vão reganhar o diante porque eu vou dizer, não, essa parte já passamos. Agora é só fazer. Vamos seguir em frente. Porque, está vendo, os artistas são criativos. Sim, sim. E que é bom, são criativos. E são criativos e estão sempre a mudar da sensibilidade. Muito espontâneo. Num grupo muito grande isso é complicado. Chega uma altura que temos que dizer, olha, é assim. Mas, de facto, todos os shows do TP50 são criação coletiva. Existe um roteiro, existe um texto que vai sendo mudado, mudado, mudado. Inclusive, a primeira ação é sempre a leitura do texto e a discussão do conteúdo. Há um trabalho de mesa que é feito, não é? Sim, sim. Há alguns resistentes, não é? Se os senhores me estiverem a ouvir, há alguns que não gostam de ver a coisa no todos. Eu toco viola, tenho que tocar viola, o resto não me interessa. Exatamente. E eles esquecem que aquilo é apenas uma peça que nem é só uma das partes que fazem tudo. É um musical, na verdade, não é? É um musical. Os espetáculos de TP50 são musicais, são autenticos musicais. E que é um grande desafio tendo em conta a experiência dos atores locais, não é? Dos atores locais, a nossa experiência como país de montar musicais não é uma experiência, temos que assumir isso muito... Não, mas agora nós já temos um parceiro concorrente, como dizem alguns. Não é concorrente, é um parceiro, é um parceirarão. O Zé Pires fez uns musicais lindíssimos. Ah, sim, sim, Zé Pires. Fez top. É verdade. Homenagem à rádio. É, Zé Pires, homenagem à rádio. Antes disso, o Porto. O Porto, sim, sim. Ele fez uma coisa e eu digo com muito orgulho que ele plagiou outra pessoa. Só que ele soube plagiar melhor. E ficou uma coisa, na minha opinião, top, fantástica. Bem conseguido. Eu sou fã do Zé Pires e eu acho que a gente tem que se copiar todos os outros. Aliás, ninguém nasce. A gente copia sem tudo, não é? Exato, exato. É preciso isso. Mas também se revela o impacto de um projeto quando transforma, quando influencia. Acho que é uma ideia também de estar a influenciar o movimento. Sabe, na arte é um pouco como no futebol. Nós, em Moçambique, não sei se há países com mais talentos que nós. Para o futebol, há muitos, mas... Para a música, para a arte. Música, para o teatro, para a dança, para cantar, não é? É fantástico. O que nos falta um pouco é a congregação dos esforços para... Falta, mas já não sei se falta tanto porque agora estão a nascer coisas terríveis da minha opção do curso de qualidade. O show do Stuart no sábado foi uma coisa... Eu tive que dizer ao Stuart que eu não imaginei que conseguias fazerem melhor. Mas ele fez melhor. Três horas de espetáculo intenso. Com chuva e tudo. Com chuva e o pessoal não cresceu. Você não abandonou? Foi um espetáculo. É difícil repetir porque aquilo é... É uma mega produção. É uma mega produção. Mas o Stuart fez uma coisa lindíssima. É uma mega produção. Lindíssima e só justificou o sucumando. Claro, claro. Sim, mais uma vez reforçou isso. Mas é interessante também pensar essa grandeza de um artista como Stuart Shikuma para o nosso contexto. É a África de modo geral, não é? Os nossos, a sua grandeza e o seu impacto, não é? Acho que os 40 anos de Stuart ou de Shgoruan nos fazem pensar sobre isso. Artistas que ultrapassaram a dimensão singular, mas passaram a ser instituições de cultura, efetivamente. Tem sempre. Porque tem conteúdo. Porque não se limitaram só a ser um bom pianista, ou um bom guitarrista, ou um bom cantor. Porque tem conteúdo. O Stuart comprometeu-se com muitas causas. Às vezes, sinceramente, nem sempre são as melhores para mim ou as piores, não interessa. Mas ele foi consistente e nos últimos tempos tem sido. E isso dá-lhes pilares. As raízes certas. As raízes. Porque eu acho que acertou bem e foi um espetáculo. Eu não costumo ver três horas de espetáculo de música só. Eu não consigo. É muito tempo. É verdade. Mas o TP, além de estar a reduzir as três horas, já não faz mais três horas. Já não fazem três horas. Uma hora, uma hora e meia. Duas horas. Duas horas é o nosso padrão. A gente faz teatro, música, vídeo. Tem história. Portanto, é uma coisa um pouco diferente de só música. É um compacto. Mas o Stuart conseguiu fazer uma coisa lindíssima. Trabalhou as músicas muito bem. Os convidados extraordinários. Momentos. Grande banda. Não, isso nem se fala. Grande banda. E aquilo não se faz com o talento. Aquilo se faz com a transpiração. Exato. Porque ele é muito atranspiração. É muito trabalho. As pessoas têm um pouco o hábito de dizer, ah, parabéns porque tem muito talento. O talento não se dá parabéns. Se dá parabéns é o trabalho que a pessoa fez. E o tipo, o conteúdo. Porque o talento nasceu com ele e não tem nada que parabenizar. Sinceramente. Está ali. É uma dádiva. Você tem um cabelo bonito. Ah, mas não fiz nada por isso. Não me dê parabéns. Está vendo? Mas se eu faço um penteado bonito, que não é o meu caso. Nem o meu. Pronto. Já é um trabalho, né? Então o cabeleireiro ou quem fez tem. E no caso do Espetáculo Estúdio eu acho que há que tirar o chapéu. Muito trabalho. Muito trabalho. Que resultou numa coisa linda. E boa. Quer dizer, não é só linda. É que é boa. A gente pode muitas vezes ver um artista que faz bonito, canta bem, toca bem, apresenta coisas, mas não tem conteúdo. O Stuart tem conteúdo. Exatamente. Mas esta nossa conversa também leva-me a isso, né? Perceber o artista como um pensador, como alguém que pensa, tem opinião e transforma mais do que entreter, que é, infelizmente, esse lugar muitas vezes colocado a arte e o artista de apenas cereja, mas fundamentalmente... Você já reparou quanto os intelectuais, vamos falar de intelectuais, incluir os artistas, não é? Os artistas que têm conteúdo. Quanto deles se preocupam em ter impacto? É. Infelizmente, e eu tenho uma crítica muito grande aos intelectuais moçambicanos, eu acredito que nos outros, mas são os que eu conheço, em geral. Atenção não é importante. É que muitas têm grandes escritos, grandes coisas e às vezes muito bom conteúdo, mas eles não estão tão preocupados com o que a sua arte impacta e mais preocupados em mostrar a sua cara. O status. O status da sua cara. Eu, obviamente, que o indivíduo existe e a projeção e a afirmação do indivíduo é fundamental, porque as pessoas têm que se ligar para algum motivo. Todos temos algum ego, não é? Mas andamos a perder tempo, muitas vezes, numa sociedade que tem urgências muito grandes. Nós temos gente com fome, sabe? Nós temos crime, temos guerra, temos desigualdades sociais enormes. Nós temos que fazer para ter impacto, não é? Temos que ser ouvidos. Temos que ser ouvidos e temos que ter impacto. Quer dizer, nós temos que pensar como é que eu posso mudar alguma coisa. Ou ajudar, não é? Ninguém muda sozinho. Ou ajudar a mudar alguma coisa. E nisso eu às vezes sinto-me um pouco só. Há alguns, não é? Por exemplo, o Conselho de Stuart, não é? Começou logo pela questão da paz, não é? Começou logo assim com um vídeo muito bonito, na minha opinião, bem feito. Espero que tenha impacto, não é? Então, eu acho que nós temos que nos juntar e juntarmos mais num país como o nosso. Quer dizer, que tem emergências muito básicas, que tem a ver com a vida e a morte. Tem a ver com o sofrimento ao viver o mais básico de tudo. E eu acho que aí nós estamos mal. Quer dizer, a arte não chegou aí ainda. Ainda é esse lugar muito de construção de estrelas, de celebridades, de... Isso, muito, muito eu, 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 eu. Eu não estou nada contra o eu. Eu acho que a gente tem que se afirmar. É importante. É importante, mas o eu está muito por cima. É uma coisa do mundo inteiro. É uma sociedade narcisista, não é? Que as pessoas tiram 50 selfies por dia. Mas, rapaz, nós temos que lutar... Porque a geração da bossa nova, a geração da Abril portuguesa, antes do 25 de Abril, foram artistas que se juntaram e eles tinham um intento. Muitos foram presos, foram exilados... Põe as pontas do combate, não é? Exatamente. Foram exilados e não eram necessariamente políticos de natureza. Eram indivíduos que se revoltaram e usaram a sua arte a favor da mudança. Tinha alguma agenda comum, não é? Exatamente. Alguma agenda comum. E ainda é possível ter uma agenda comum? É... Na humanidade... Está difícil. Eu acho que vamos ter. A crise mundial é tão grande, a desgraça é tão grande. Repare que o grande humanismo deu um salto depois da Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram 40 milhões de pessoas, destruiu-se... E agora estamos, não numa guerra à escala mundial, mas numa guerra... Inclusive temos um exemplo da Palestina que é indescritível. E eu não quero discutir israelita, não tem nada a ver com isso. É indescritível o que está a acontecer. Matarem gente, destruírem cidades, etc. Não me importa agora quem está a fazer, não há o sítio próprio. Mas seja quem está a fazer, quer dizer, aquilo que está a acontecer é inadmissível. Estamos a chegar a um limite, né? Aquilo já passa o limite. E eu acho que... Tem de esperança, tem de ser otimista, né? Que este exagero conquistado... Excedemos demais. Excedemos... Leva a uma coisa de acordar e dizer, não... Também assim tanto não. É que se caja um basta. O mundo precisa de parar com isto. Precisa. E há um mundo que precisa parar com isto. Precisamos. Precisamos discutir possibilidade de guerra nuclear. Isso é uma coisa completamente de... É assim que eu acho. É verdade. Obrigado pela presença, António Prichas. Estamos a terminar. Já não temos tempo para mais. Dia 4 de abril, 18 horas, Fundação Fernando Leite Couto. Há uma nota curiosa que eu quero aqui lhe recordar. No dia 4 de abril desta semana vão passar 20 anos da morte de Gito Balonha. Não sabia. Mas vou dizer qualquer coisa no espetáculo. Pode dizer alguma coisa, né? Claro. Até porque vocês tomam uma canção dele que recriam. Acho que está integrada no espetáculo... Sim, sim. O Tempo dos Estocadores. O Tempo dos Estocadores, sim. Acho que é... Como ele também é um grande artista de intervenção... Apesar de ser o show de Bossa Nova, olha... Se aí cabe algum espaço para... Bossa Nova, vamos ter Hortêncio no show. Ah... Sim, claro. Sim, ainda bem. É, 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 é. Até porque passou agora o Março, não é? E há grande festa. É a grande festa. Que a Teixeira se organizaram. Sim, sim, sim. Bonita, bonita. Obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Até dia 4 da Fundação. O que eu não lhe perguntei, eu gostava de dizer às pessoas. Achas que conversamos tudo? Não. As conversas nunca... Nunca vamos conversar tudo. Isso é impossível. Não é? É impossível. É impossível. Eu protestei de não ter aqui uma cachaçinha, um tontão, uma primeirinha... No próximo encontro... E aí conversamos mais ainda. É, é, é. Nunca mais termina a nossa conversa. No próximo encontro, vamos preparar aí uma primeirinha. Super. Vamos solicitar. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Parabéns pela luta, né? Pela luta de TP50. O nosso muito obrigado também aos nossos telespectadores pela audiência. Voltaremos a estar juntos na quinta-feira a partir das 18h. E aí sim vamos fazer um resumo ao detalhe do show 40 Anos de Stuart Sucuma. Show de Afetos foi o título deste grande concerto. Vamos fazer esse resumo. Interessantes conversas. Essa semana também uma conversa a não perder a volta do comentário sobre a trajetória do Azimbo. Portanto, há vários motivos para que esta semana continuemos juntos. Começamos a semana, sim, com esta importante conversa sobre o espetáculo TP50 Canta Bossa Nova a não perder na Fundação Fernando Edecuto. Boa semana a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até quinta às oito.